Coisa linda É mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece Enfim te das tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, lua, lua nua Sol, palavra, dança nua Pluma dela Pédala Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e um dia sempre Uma alegria Pra sempre Ele Ele anda Ele anda Ele anda Agora Mãe Coisa linda 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 Mãe